Agora pra vocês, o Reggae Music Night Roots. As ideias novas, os lugarinhos de onde viajei. Se ela botar fé na minha história, que é de rocha e feita o coração. Vou entender um pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. Com Bob de Javan, o time na viola, a novidade de quem sabe onde quer chegar. Eu reparei a flor do seu vestido, só dinheiro, cara boa, pode merecer. Ela parou onde eu sorriu, me deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gata pra me consolar. Amei só pela noite, só tenho o Reggae pro cachorro da sua noite. Amei só pela noite, tudo bem, a vida continua. Preciso demonstrar pra ela, que mereço seu tempo pra dizer. O Reggae Music Night Roots. As ideias novas, os lugares de onde viajei. Se ela botar fé na minha história, que é de rocha e feita o coração. Vou entender um pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. O Bob de Javan, o time na viola, a novidade de quem sabe onde quer chegar. Eu reparei a flor do seu vestido, só dinheiro, cara boa, pode merecer. Ela parou onde eu sorriu, me deu um beijo e foi embora. Você está no vocal, não vi mais a gata, mas tenho minha gata pra me consolar. Amei só pela noite, só tenho o Reggae pro cachorro da sua noite. Amei só pela noite, só tenho o Reggae pro cachorro da sua noite. Amei só pela noite, só tenho o Reggae pro cachorro da sua noite.